Digamos que o preço Digamos que o preço Digamos que o preço, sim Porque Aqui eu sempre comparo O valor do salário mínimo daqui Quase a mesma coisa que no Brasil Só que aqui o preço das coisas De poder de compra é bem maior O valor das coisas é muito mais baixo Então você consegue ter acesso Às coisas Sempre faço essa comparação Por exemplo, o Magnus no Brasil Eu não sei quanto é que está custando Um picolé mais hoje no Brasil Mas eu acho que é uns 10 contos 812, tá, aquele picolé Tá um absurdo de cara Deve ser uns 15 mesmo 13 por aí, mais ou menos Deus é mais Aqui você compra uma caixa de Magnus De 1 e pouco, 1,50 Às vezes até na promoção de 1, Libra Mesma coisa do Corneto Então, assim É umas coisas que você no Brasil Pra você fazer É se sobrar Não é uma coisa assim Tipo Ah, não é uma coisa assim Tipo Que é corriqueira Ah, tem que me pagar Bom, entendeu Só se tiver Um a mais Mas O valor dos preços Realmente O valor de um iPhone Gente Depende Dependendo do iPhone Eu compro um iPhone Que eu comprei o meu iPhone Por exemplo O meu 12 agora Eu troquei um 12 Ele foi 719 E se eu for comprar Eu falo assim Gente, eu vou comprar um iPhone no Brasil De 10 mil 12 mil 15 mil Preço Se durar numa bis Numa moto Não, não Não, não Não, não Boa, boa Não, não Não, não Não tenho Então, assim É uma coisa que você não consegue ter Ah, mas aí 700 e pouco É caro Ainda é caro Só que com o meu valor De um salário Eu consigo comprar Ou eu consigo juntar metade agora E no outro Com a outra metade E comprei Entendeu? Então, assim No Brasil Você não consegue Consegue Mas é bem difícil As coisas são mais difíceis Eu sempre falo isso Tem muita gente Que me pergunta A mesma coisa Ariane Tu não quer mais voltar embora Para o Brasil, não? Eu disse Olha Por enquanto Eu não penso nisso, não Porque aqui É mais fácil Ser pobre Do que ali Eu consigo ser pobre Aí eu não consigo Que demais Que boa frase Boa frase Boa frase